AAAAAA Amanha pode ser um dia melhor que vov. Ele é o Guilherme mais conhecido como Mamuche congelado. Já ele, esse menino aqui ó, esse esquisito, ele é... O Thiago mais conhecido como Maravilhoso. A ideia era eu falar, tu te falou. Então fala, então fala. Ele é o... Ah não quero mais, também. Vai! Vai! Hoje... A gente... Hoje é o novo dia. Eu posso falar isso? Nossa, eu tentei falar Hoje a festa é nossa Hoje a festa é sua Aí aparece o Faustão O Faustão sorrindo assim É de quem quiser O Faustão rindo, sorrindo Ele fica mó fofinho Porque ele já é um velho gordinho assim E a mexida porque agora o Faustão emagreceu e tá madrinho Mas eu acho mó fofinho Que ele é bem um tiozão gordinho E ele sorrindo assim nesses vídeos felizes Hoje a festa é de quando Nossa, que tio legal Daí apareceu a Xuxa Tava Não me lembro Enfim, e hoje a gente vai comer Laís, batata Laís Batata Laís, como fala? Laís ou Laís? Não, Laís não é, é Laís Laís, ou é Leis É Leis ou Laís? Gente, é muito difícil, então vamos falar Laís Mas é essa batata aqui Tá, então vamos falar Laís Ô Verete, mas é sério, arruma esse Enquanto que tá muito horrível aqui Gente, vocês não são muito horríveis aqui Se a edição não arrumar Olha como tá sem a edição Então eu espaçou aqui ou ali Agora eu vou arrumar Enfim, ó Então esse nome é muito difícil de ser falado Então vamos falar Laís? Laís Vamos lá Temos aqui, gente, sabor De Laís Cheese e queijo Queijo? Queijo, sabor queijo Tá, Laís disse a sabor cheddar Tem cheiro de... Não, que cheddar? Queijo Tem cheiro de suor Mano, eu acho que... Eu nunca comi, parça Esse aqui é o tradicional Eu já comi, mas não lembro muito bem Tradicional Tem cheiro de tradicional Tem cheiro de salgadinho Esse aqui é sabor... Sal e vinagre Sal e vinagre? Ah tá, eu acho que é batata Por causa que é salgadinho de batata É, sim Enfim, é isso Soar, cream E se você sabe inglês muito bem Comenta aí pra nós O que que é, vamos comentar Pela simplicidade do preparo Batatas especialmente colhidas Selecionadas, fatiadas e preparadas E até 48 horas Nossa, bonitinho Elas são colhidas Agora, a última Laís A última Laís Essa aqui é barbecue Laís de barbecue A gente já comi em outro vídeo De barbecue Comemos? Sim Não lembro Eu lembro, eu lembro Então vai Vamos começar? Vamos começar pela clássica Que eu já nem lembro direito Vai, a clássica Vai, vamos aí A clássica Vamos ver como que ela tá Hum, Laís Laísinha Lembra Ruffles? Ruffles 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 Ela é uma concorrente da Ruffles E ela lembra bastante Eu diria que parece mais uma É Lembra bem Ruffles Lembra bem Ruffles É uma Ruffles mais salgada, parece Então eu vou dar nota, vai Eu lembro muito Ruffles Toma, garra ela Vai querer? Eu quero a ver Não, vai comer tudo, hein A Jéssica vai Seguinte A minha nota pra esse é nove Eu vou dar nove também Vou dar nove Copião Olha Então vai, próximo Vamos no Esse bagulho aqui parece estranho Talvez seja bom Não sei Vinagre e sal Sal e vinagre Ai, será que é bom? Vai, então come aí Tá aí um porque não Vamos juntos Vai, pega ele Sal e vinagre Vai! Deixa eu ser bom Dois, três e Sal e vinagre Sal e vinagre Sal e vinagre Entende Ó, tô tentando achar É artiginho no final Ah, assim Não é assim não Mas sabe ele não me agrada tanto Vou de sal e vinagre Galera Realmente tem gosto do que ele fala que tem É, parte Mas é um bolsa meio de sal e tem um gosto de vinagre É, realmente Nove Eu dou um sete, vai Eu dou sete também Ó, você tá esperando falar pra não copiar Não, tá Então a próxima Tá Agora a próxima é a gente Falou Tá, esse aqui gente é sorpreendor Não sei o que é sor Esse aí é sabor Sor? Parte, eu acho que é salsinha Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é pepino? Gente, tem esse desenho aqui Esse desenho aqui Esse traque é salsinha Não seria salsinha Creme de salsinha Creme de Ou cebolinha Ah, eu acho que ia cebolinha É salsa e cebola Ai, não come Vamos ver, vai Vamos ver Credo, que golfe de mercado Não é ruim, é diferente Não, é ruim sim Faz comer Não achei ruim Nada Credo Cê gostou? Nada de comer Mano, mas tá com muito gosto Daquelas fileiras, sabe De quando você entra E a fileira de Pasta de dente, né Fileira de Me lembra mais daquela fileira Sabe, de mercado De fruta gelada Não, pasta de dente Fruta gelada Nossa Nossa Ai não, que estralou É Nota Eu vou dar três Eu dou um oito Vou dar três Nossa, Guilherme Nossa Horrível Horrível Eu gostei Achei diferente Gostei Não, assim Não é ruim Mas também Não é aquela coisa lá Que eu comeria Não, eu achei bom Não achei os melhores Mas eu achei diferente Achei gostosinho Não me agrada Mas é bom Tem mais esses dois ainda Barbecue Vai, barbecue Vai Come a Laís Vamos ver Isso aí vai ter sabor do que? De barbecue Eu não gosto tanto assim De barbecue Nossa, esse aqui é o melhor Não achei tanto não Sabor barbecue Tem gente que é obcecado Por barbecue Eu não gosto tanto não O Carol sempre come Com os franguinhos Da McDonald's Até agora Mas foi o melhor Nota Ah, eu dou aí Se eu Vai juntos Eu dou seu dez Dez? Dez? Dez Eu dei seis Ele deu dez Eu dei seis Muito bom Curtinho Ah, eu achei bem Achei meio Meio cansado até Negosto de sanguinho Hum Achei dez Gente, meu braço é torto, ó O meu braço é perfeito Agora de queijo Vai, cheese Queijo Vai, toma um E eu pego um Queijo Vai, dois, três E vai Vai, já comi Vai Nossa Melhor Não, tô melhor Pior Quê? Tô pior Quê? Quê? Não, melhor Não, gosto muito forte De queijo De queijo Provolone Mas eu gosto Ficou muito forte Foi enjoativo Dá nota Cadu aí um três Três Olha Não curti Enfim, gente Então comenta aqui nos comentão Qual o seu sabor preferido Qual o sabor de Laís Você mais gostou Qual o sabor de Laís Você mais se sentiu agradado Qual o sabor de Laís Você se sentiu mais alegre Qual o sabor de Laís Você se sentiu mais felicidade Dois, três Não, 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 não taca Não, 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 não taca Pega Não, 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 não taca Inferno Ah, não caiu Ha, 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 ha Ha, ha Você tá ligado Eu vou falar Vai terminar, sim A gente prova aqui Todo o sabor de Laís Mas eu vou falar Não tem Porque Você mostrar o seu nariz E agora eu vou falando O vídeo vai terminando Eu vou encerrando O meu tchau Eu vou mandando Pode ir pá Vou falar Aqui atrás Tem Karol e Jessica Mas pode ir pá Não tem problema Ó, é uma plateia que elas são cara de acomeia. Tchau, obrigado por assistir o vídeo todo. Você é bonito, não tem cheiro de esgoto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho